A Dona não vai guiar Não mudou de figura De uma mulher trovadora Eu já andava à procura E vou te dar meu recado Sou um peixe ensabuado Quero ver quem me segura Queres ver quem te segura Mas peixe não é baleia Na terra sou trovadora No mar sou uma sereia Também canto o mar adentro O peixe eu pego no centro E é meu na hora da ceia Sou teu na hora da ceia Talvez a comida é pouca Tu provando tem cheirinha Na certa eu te deixo louca Com o calor do meu rosto E a doçura do meu gosto Entrando na tua boca Entrando na minha boca Já entendi o teu papo Sereia não é mulher E peixe nunca foi saco Sou trovadora mineira E vou vencer o Teixeira Que de ser gaúcho guapo Então a nova é mineira Eu amo Minas Gerais Gente boa hospitaleira Me desculpe desta vez A cantora de vocês Hoje rola na poeira Hoje eu rolo na poeira Agora a nova se expande Sou mineira Sou liberta Não tem ninguém Que me mande Me desculpe gauchada Mas vou vencer de barbada O gaúcho do Rio Grande O gaúcho do Rio Grande De barbada ninguém ganha Na nova é inteligente Canta bem e não se acanha Mas eu te digo e não nego Toda cantora que eu pego Deixa o surdo e fica afanha Deixa o surdo e fica afanha Pior coisa eu te faço Tenho ideia na cabeça E muita força no braço Por isso não banque o touro Que eu te santo e tiro o couro E mando fazer um laço E mandas fazer um laço Um laço de couro grosso Embora eu não seja touro Sou um homem honrado e moço Por te quero ser amado E andar sempre enrolado Enfeitando teu pescoço Enfeitando meu pescoço Teixeirinha tu te ajeita É só ouro e diamante Que no meu pescoço enfeita Só fico mais linda assim E não te gama por mim Não te ingraça e me respeita Não me ingraça e te respeito Minha graciosa mineira Quero que tu me responda Tu é casada ou solteira Eu agora ando sozinho E se queres meu carinho Serei teu a vida inteira Serás meu a vida inteira Corpo mal, dedo por dedo Eu ainda sou solteira Que bom que chegaste cedo Sou a flor da primavera Eu te amo e sou sincera E não vou guardar segredo E não vai guardar segredo Já estou quase chorando Quero que seja sincera Porque vou morrer te amando Posso dizer com ardor Até o teu grande amor Consegui ganhar cantando Conseguiu ganhar cantando A Nalva e o Teixeirinha Julga o nosso desafio E nos mande uma cartinha Não nos esqueçam jamais Que o grande Minas Gerais Terra dele, terra minha A Nalva e o Teixeirinha